Olá gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de hoje. Aqui a gente estamos passando aqui em frente ao francês, aqui é a entrada do francês. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Eu e um amigo meu veio aqui, a Vânia está em casa, a Vânia não está podendo sair muito, mas eu e o meu amigo aqui, a Ariane, passou por aqui e resolveu dar uma paradinha aqui para mostrar aqui para vocês essa beleza, né? Aqui perto de Marechal Deodoro, aqui ó, é a praia do francês, é a entrada. Praia do francês, perto de Marechal Deodoro, né? Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, bloco amador da República. Olha só gente, coisa linda. Eu nunca parei não aqui para subir aí. Olha o tempo da poxa que eu venho aqui, eu nunca... Olha aí o Ariane. Depois eu vou aí também, olha só gente, coisa linda, tá vendo? Aqui ó, muito bonito aqui gente, é um dos locais, o ponto turístico aqui, da nossa terra de Alagoas, né? E bem próximo a Marechal Deodoro e aqui é a praia do francês, né? A praia do francês fica para lá, logo mais, depois eu posso estar mostrando para vocês. E olha aqui ó, tem aqui as pranchas, né? O surf. Muito bom gente, tá aqui, muito bonito mesmo. É um trevo aqui ó, pra lá é Marechal Deodoro e aqui é o francês. Nossa praia do francês. Aqui ó, praia do francês, a mais bela praia do Brasil, tá vendo aí gente? Gente, é bonito demais, né? Olha só. Deixa eu ir lá, Ariane, dar uma surfada. É massa de noite, fica até a água que tá acendendo. Fica tudo luminoso aqui, tudo iluminado, né? Eu vou dar uma surfada aqui agora. Deixa eu ir lá. E o caralho da cara tá na água mesmo, né? Aí a gente tá sentindo Fica aí, Arinho, nesse negócio que volta aqui do outro lado Depois já vai dar um frente Vai tirar a porta também Olha aqui, pessoal Deixa eu pegar aqui, sei lá, mostrar aqui pra vocês Já já tá o pôr do sol aí, né? Aqui, ó Aqui como é a prancha Aqui Olha, a impressão é que a gente tá na água mesmo A impressão que dá Muito bom, muito legal isso aqui que fizeram, viu? Muito bonito mesmo Aqui as estátuas Ali faz o ensinamento Isso aqui é um pouco de zona Eu lembro de tempo que eu vinha pra cá com a minha avó pra Marechal Quando era criança Nem tinha essa ponta ainda Há um tempo da... Das outras vezes que eu vinha aqui Eu sou só de passagem mesmo Nunca parei não, assim, pra dar Qualquer dia desses Tá vindo aí com a Vânia com o John Eles chamam e nunca vinheram Tá vindo com eles aqui Não deu pra vir, né? Devido à gestação da Vânia Ela enjoa muito Tá enjoando muito ainda Aí ela não tá muito bom pra sair assim, não Ela não gosta, não Fica chato mesmo, né? Ficou um passeio chato Tá aqui só de passagem mesmo Mostrando pra vocês Tudo muito bonito E a gente vai mais ali agora Tem um instante ali Vou mostrar ali pra vocês Olha aqui o homem Marechal Deodoro da Fonseca Uma linda estátua aqui, gente Bem grandona Olha que coisa linda Proclamando a república aqui O militar Marechal Deodoro da Fonseca Muito lindo, viu? É muito bom estar aqui, gente A emoção muito grande Ela tá ali, ó Lendo a estátua Marechal Deodoro A república Nasceu aqui Marechal Deodoro da Fonseca Nasceu aqui em Marechal A cidade deu-se o nome de Marechal Deodoro Devido ao nascimento dele, né? Foi aqui o nosso Proclamador da república Vou mostrar aqui pra vocês Mais Aqui, ó Morumento Público Os nomes aqui Quem tá gostando aí Já vai deixando seu like Curtindo aí Se inscrevendo no canal Quem não for inscrito Vamos conhecer a praia Vamos lá conhecer a praia Agora, né? Já conheço Tem que ser conterrante Vamos apresentar um pouquinho Da praia pra vocês aqui, gente Já vim algumas vezes Não muitas, né? Mas é uma praia muito boa Muito tranquila E a gente vai tá dando Uma passadinha lá Só pra mostrar pra vocês Tia, gente É só uma passadinha rápida Eu decidi gravar esse vídeo aqui Porque realmente é muito bonito E vocês gostam aí, né? De conhecer nossa Maceió De conhecer a nossa terra aqui Alagoas Vocês acham muito bonito Então, com saudade de vídeos assim Eu decidi parar e gravar, né? Pra vocês Vamos lá Chegamos, gente Na praia do Francês Eita, praia bonita, viu? Aqui é linda, tá, gente? Aqui é... Águas tranquilas É... Porque com a criança Você vai ficar mais preocupada, né? É, tem aquelas pedras ali, ó Que as ondas partem Aí aqui fica Como se fosse uma piscina mesmo O barquinho ali, ó Quem ia gostar de estar aqui Era o John Mas... Outra vez Se ela estiver melhor Barrega maiorzinha Se ela estiver mais Tranquila assim pra sair Nem estiver sentindo muito Esse enjoo Aí eu trago ela E ele a gente vem A gente vai mais lá Pra dar pra Jussara Que é mais próximo, né? Da onde a gente mora A gente vai tirar um dia Pra vir pra cá também Olha só, gente Olha só É melhor, né? É porque é distante, né? A pessoa deixa com o bem, né? É bem Bonito mesmo Bonito Olha aí, pessoal Tá vendo? A Praia do Pracês Parece uma piscina natural Não é uma piscina natural, né? Barretinhos ali, ó O pessoal Não é uma piscina natural Dá até vontade de tomar um banho Parece um pôr do sol Entendeu o que? Sim Damos mais um pouquinho pra cá, gente Pra mostrar melhor pra vocês Só de passagem mesmo, né? Outra vez Vou ouvindo Porque dá saudade, viu? Dá vontade de dar um mergulho Já é tarde também A gente foi ouvindo Só de passagem Só de passagem mesmo Olha só Que bela praia, né, gente? Lindo, lindo mesmo A gente tá aqui só Relaxando Vendo essa paisagem linda Aproveitando a vista Aproveitando a vista, né? E vocês vão aproveitando aí também Tá, pessoal? Sei que vocês gostam de Ver Essas Praias daqui De Alagoas A imensidão azul Chega, relaxa, né? Agora só vai Vamos nessa pra praia Chega E a placa Eu amo praia do francês E tem mais jangada Aquele barco, né? Ela passa um dia Toda na praia Eu amo o francês Aqui a plaquinha Conto turístico Aqui o pessoal tira foto É horrível Eu deixei de casa Depois eu vou matar a terra Ele tá chateado Ele tá E o meu é querendo E bateu na sota Não é? Isso não era pra sair de carro não, né? Filma aí E tirança Tá aqui Aqui Que tira foto Muito obrigado Aqui Tá E aí 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 Isso aí Gente Esse videozinho rápido Aqui na praia do francês Eu espero muito Que vocês tenham gostado, né? Quem gostou aí Vai deixando o like Se inscrevendo Ativando o sininho De outra vez A gente pode estar vindo aí Dando um passeio aqui Fazer um passeio com a família, né? Eu e a narinha Tava certa, né? Tão só deixando as coisas Organizar a mão um pouquinho, né? Mas logo, logo A gente tá vindo aí, gente A gente grava pra vocês mais Mas que bom Que vocês conheceu aí um pouco, né? Viu aqui um pouco com a gente Relaxou um pouco com a gente também E a gente tá muito feliz De ter vindo dar essa relaxada aqui Essa paradinha É sempre muito bom, né? Pra esclarecer a mente Relaxar um pouco É isso aí, pessoal Um grande beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchauzinho, pessoal Tchau Tchau Tchau